Há uma ideia transversal que temos vindo a descobrir na química. Tudo assenta em colisões aleatórias entre moléculas. Quando colidem aleatoriamente, uma série de coisas pode acontecer. Podem partir-se diferentes partes das moléculas ou formar-se ligações diversas. Nisso inclui a água pura, que em geral é uma substância bastante estável. Porém, imaginem que começávamos com duas moléculas de água. Ao colocar um 2 aqui, qualquer uma destas pode originar uma equação em equilíbrio. Pode representar duas moléculas, pode representar duas moles de moléculas. O que interessa são as proporções destas equações. Acho que já sabem isso, mas vou desenhar um exemplo. Imaginem que temos um átomo de oxigênio, outro aqui. Estão ambos ligados a átomos de hidrogênio. Hidrogênio. Partilham eletrões com átomos de hidrogênio. E sabemos que o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por isso, atrai todos os eletrões. Isso origina uma carga parcial positiva no lado do hidrogênio da molécula de água. São praticamente só protões presos à molécula de água. Isto é positivo. E o lado dos oxigénios tem uma carga parcial negativa porque atraem todos os eletrões. A esta ligação entre o lado negativo de uma molécula de água e o lado positivo da outra molécula de água, dá-se o nome de ligação de hidrogênio. É isto que mantém a água unida. É o que a mantém no estado líquido ou sólido. No estado sólido, estas ligações formam uma estrutura rígida. Já no estado líquido, podem desfazer-se e formar-se outras. Porém, são elas que mantêm as moléculas próximas umas das outras. No entanto, acontece que se as circunstâncias forem as ideais, se isto... Bom, estas não são bem as circunstâncias ideais, mas podem imaginar. Se isto se aproximasse o suficiente, se tivesse energia cinética para passar junto disto, haveria alguma probabilidade de... Alguma probabilidade... Vou desenhar uma reação em equilíbrio químico, já que é disso que estamos a tratar. Equilíbrio químico. Alguma probabilidade deste átomo de hidrogênio ficar colado a este. Aproxima-se de tal forma, e este se calhar até salta de uma forma estranha, que ficamos com... Deixem-me desenhar as mesmas duas figuras. Dois átomos de oxigênio. Melhor, vou desenhar o segundo. Imaginem que passou o outro. Tem movimento. Imaginem que se moveu nesta direção. Claro que isto não é nada científico, mas dá-nos uma ideia aproximada do que poderia acontecer. Aqui temos protões do hidrogênio. E este foi atraído pelo lado do oxigênio. Nas circunstâncias certas, lembrem-se, tudo isto é probabilístico. Há sempre alguma probabilidade de quase tudo acontecer. Isto pode agarrar-se ao lado negativo desta molécula de água, e esta molécula deste lado fica apenas com o átomo de hidrogênio. Esta molécula como um todo, isto é OH, hidróxido, e tem uma carga negativa, certo? Porque a molécula de água era neutra, tinha o mesmo número de protões e eletrões. Agora tem menos um protão que eletrões. Neste caso, é só o núcleo de hidrogênio, que é o protão. Porque já aprendemos que o hidrogênio não tem neutrões na sua forma mais comum. Portanto, é essencialmente um protão. Quando desenhamos o hidrogênio, que colide e raspa, e acaba por ir parar esta molécula de água. Portanto, esta molécula perdeu um protão e mantém o número de eletrões, por isso agora tem carga negativa. Esta tem o mesmo número de eletrões, mas agora tem um protão a mais, por isso tem carga positiva. Isto é, H3O com uma carga positiva. E esta versão de molécula de água com um protão, isto é, com um núcleo de hidrogênio a mais, chama-se hidrónio. Hidrónio. E este processo em que espontaneamente há água. Notem, não digo que isto aconteça com um copo de água. Aconteça um número muito reduzido de moléculas. Se imaginarmos isto como uma reação a equilíbrio, quando temos duas moléculas de água, a reação tende muito mais para a esquerda. Porém, isto pode acontecer e é nisso que quer que pensem. Mas, como eu estava a dizer, este processo chama-se autoionização, porque só existe água e, por em circunstâncias aleatórias, algumas moléculas colidirem umas com as outras, uma parte das moléculas ioniza-se deste modo. Uma parte perde um protão e outra ganha-o. Isto chama-se autoionização. Vou escrever autoionização. Como é evidente, esta é uma reação a equilíbrio. Estas moléculas podem colidir com outras e transformar-se em moléculas de água ou até entre si e transformar-se em moléculas de água também. Ocorre na direção direta e na direção inversa. Há uma concentração aqui. Vou representar isto como uma reação a equilíbrio. Podemos ter duas ou até mais moles de moléculas de água que estão em equilíbrio, com H3O positivo. Tudo isto é uma solução aquosa, o que é redundante, já que solução aquosa significa que está dissolvida em água. É óbvio que a água está dissolvida em água. H3O mais dissolvida em água. Há moléculas de água em toda a volta. Não se trata de um caso isolado. Há uma infinidade de moléculas de água em toda a volta. Mais OH ou H menos aquoso. Às vezes podem ver esta mesma reação representada da seguinte forma. Vemo-a representada assim. E é importante que percebam que é a mesma coisa. H2O em equilíbrio, com um ião hidrogênio que sai. Tudo está dissolvido em água. Está numa solução aquosa. Vou escrever isso. Está tudo dissolvido em água. Solução aquosa. Mais OH menos, numa solução aquosa. Esta equação aqui, esta, e a que escrevi lá em cima. Vou copiar e colar para que possam vê-las ao mesmo tempo. Vou copiar. Deixo até aqui e colo isto. Isto são expressões essencialmente equivalentes, embora a segunda equação descreva exatamente o que acontece. Na primeira equação, cria-se uma imagem em que temos uma molécula de água e há uma ligeira probabilidade de um dos seus átomos de hidrogênio saltar. E sobra um átomo de hidrogênio e um hidróxido, que mais não é do que um átomo de oxigênio e outro de átomo de hidrogênio juntos. Mas a verdade é que estes protões não existem sozinhos na água. Quando estão na água, numa solução aquosa, vão essencialmente à boleia de outra molécula de água. É isso que acontece aqui, com o ião hidrónio. Mas a razão principal por que estou a abordar isto, da autoionização da água, é porque as pessoas dão importância à concentração de... Bom, depende da forma como eu visualizo isto. De átomos de hidrogênio, protões de hidrogênio numa solução. Ou podemos dizer de protões de hidrónio, dependendo de como vemos isto. A concentração destes dois será a mesma, porque todos estes vão à boleia de outra molécula de água, tornando-a num hidrónio. Então, como dimos isto? Uma pergunta melhor. Qual é o equilíbrio desta reação? Parece que na água normal a concentração... Vou mudar para aqui a concentração de... Isto aplica-se à água normal, a 25 graus Celsius. Vou escrever isso. 25 graus Celsius, que é, mais ou menos, a temperatura ambiente. E estamos a falar da concentração em água pura. Concentração em água pura. Água pura. A concentração de iões hidrogênio, que também podemos designar por concentração de iões hidrónio, ou cationes, por serem positivos, é igual a 10 elevado a menos 7 molar, certo? Por cada litro de água, temos 10 elevado a menos 7 moles de iões hidrónio, o que é ainda um número considerável, porque é 10 elevado a menos 7 moles, ou seja, 10 elevado a menos 7 vezes a constante de Avogadro. Vou escrever isso. 10 elevado a menos 7 moles por litro de água, que é o mesmo que 10 elevado a menos 7 vezes 1 mole, é um número 6,022 vezes 10 elevado a 23. Se fizermos as contas, quanto dá? 60 vezes 10 elevado a 16 moléculas. Continuamos a ter um grande número de moléculas. Uma pequena fração do total de moléculas corresponde a estes iões hidrogênio, ou hidrónio. E acontece que a concentração de hidróxido também é... A concentração de hidróxido também é 10 elevado a menos 7 molar. Se sabemos isso, podemos calcular a constante de equilíbrio da autoionização da água. Podemos calcular a constante de equilíbrio e vamos fazer isso. Temos, vou mudar a cor, H2O em solução aquosa. Está em equilíbrio com iões hidrogênio em solução aquosa, embora saibamos que na realidade vão ao boleiro de outros iões de água, de outras moléculas de água, não iões. Transformam-nos em iões hidrónio, mais o ião hidróxido. A constante de equilíbrio desta reação, a constante de equilíbrio, chamemos-lhe K-índice W, de água em inglês, water, é igual à concentração dos produtos dos iões hidrogênio vezes a concentração dos iões hidróxido. Agora, numa situação normal, íamos dividir pela concentração dos reagentes, mas neste caso, já vimos isto noutra ocasião, os reagentes e o solvente são a mesma coisa, que é a água. Por isso, não incluíremos isto. Se quiserem perceber porquê, lembrem-se. Isto resulta da probabilidade de, isto é, a probabilidade de a reação acontecer na direção inversa. Tem a ver com a probabilidade destas duas a multiplicar uma pela outra. E a probabilidade de haver uma reação na direção direta tem a ver com a probabilidade de encontrarmos duas moléculas do reagente num espaço. Havemos sempre de encontrar moléculas disto. Trata-se de uma probabilidade constante, a de alguma água, de forma espontânea, resultar nestes dois produtos. Quando temos uma reação como este equilíbrio químico, e um dos lados é uma solução, não incluímos a constante, ou então o denominador, é 1. A constante de equilíbrio desta autoionização da água está aqui. Dei-vos os valores à temperatura ambiente. A constante de equilíbrio é igual a a concentração de hidrogênio é 10 elevado a menos 7. Mais, desculpem, vezes vezes a concentração de hidróxido e também é 10 elevado a menos 7. Isto é igual a 10 elevado a menos 14. Agora, aqui está um bom conceito para memorizar a constante de equilíbrio da autoionização da água. Só para que saibam, isto vai nos levar aos ácidos, porque as pessoas se preocupam com o valor desta concentração. Vamos falar um pouco sobre isso neste vídeo. Agora, não sei porquê, acontece que as pessoas da química não gostam, por alguma razão, de falar nestes termos. Não gostam de dizer 10 elevado a menos 14. O que se faz é calcular o menos logaritmo das coisas. Menos logaritmo na base 10. Se não estiverem familiarizados com logaritmos, revejam os vídeos sobre esse tema. Então, o que se faz é pegar em menos logaritmo, menos logaritmo de ambos os lados. Menos logaritmo, e quando alguém escreve log, sem nenhum número, assume-se que é base 10. Calculou, menos logaritmo da constante de equilíbrio. Menos logaritmo de base 10, de 10 elevado a menos 14, é igual a... 10 elevado a menos 14, é 10 a que potência? Menos 14, certo? Colocamos este sinal menos à frente, temos este sinal menos, e a parte do logaritmo é menos 14. Menos 14. Então, menos logaritmo da constante de equilíbrio da água, é igual a 14. E esta noção dá-se o nome de PK índice W. PK. Vou escrever P com uma cor diferente, para que percebam que é PKW. Mas P em química significa, sempre que o veem, menos logaritmo de base 10. Menos logaritmo de base 10. Há alguma discussão em torno do significado da letra P, e eu acho que a potência, embora seja um logaritmo negativo, é uma potência, mas não interessa. Significa que estamos a calcular menos logaritmo de qualquer coisa. É uma forma de sairmos do mundo dos poentes, apesar de eu achar que devíamos manter-nos nesse mundo, porque assim sabemos do que estamos a falar, e passamos para um número mais simpático, 14. Se alguém vos disser que o PKW é 14, isso quer dizer que a constante de equilíbrio, que é esta parte aqui, é 10 elevado a menos 14. Agora, usa-se a mesma convenção, usa-se relativamente à concentração de iões hidrogênio. Os próximos vídeos serão acerca da concentração de iões hidrogênio, geralmente na água. Vamos falar um pouco sobre o que acontece fora da água. Bom, mas a concentração de hidrogênio na água, à temperatura ambiente, e já vos disse, determinou-se que era 10 elevado a menos 7 molar. Mas, como disse, na química as pessoas não gostam dos poentes, por isso faz-se a mesma coisa, calcula-se menos logaritmo de ambos os lados. Então, define-se. Diz-se que o pH, é provável que já tenham ouvido falar em pH, aparece em muitos produtos de beleza, o equilíbrio de pH, agora já sabe o que significa. Para efeitos práticos, dizem que a loção, o perfume ou qualquer outro produto que lhes querem vender, tem o número certo de iões hidrogênio. O pH é igual a menos logaritmo da concentração, da concentração de iões hidrogênio, que é igual a menos logaritmo. Lembrem-se, se não estiver lá nenhum número, é o mesmo que dizer, de base 10, de 10 elevado a menos 7, que é igual a... Bem, 10 elevado a menos 7 é 10 elevado a que potência? Isto é igual a menos 7. Temos outro menos aqui, então isto é 7. Agora, podemos fazer o mesmo exercício em relação ao pOH. pOH, concentração de iões hidróxido, é menos logaritmo, menos logaritmo da concentração de hidróxido. A concentração de hidróxido, já vimos, era igual a de iões hidrogênio. Não escrevi aqui. Tanto faz, está ali, 10 elevado a menos 7 molar. A água tem o mesmo número de iões hidróxido e hidrogênio, porque a água se dissocia nesses dois iões. Mas, claro, isto é igual a... Menos 7, certo? Este número é 10 elevado a menos 7. É igual a 7. O pH e o pOH da água são ambos iguais a 7. Agora, nos próximos vídeos, vamos começar a abordar os conceitos de ácidos e bases. Acontece que um ácido é algo que aumenta a concentração de hidrogênio. Essa é uma versão de ácidos. Falaremos de definições mais abrangentes, mas esta é a definição de ácido de arrénios. Vamos voltar a abordá-la no próximo vídeo. Se alguma coisa fizer aumentar a concentração de hidrogênio, se pusermos na água alguma coisa que aumente a concentração de hidrogênio, que impacte terá isso no pH? Bem, se este número aqui aumentar, o logaritmo desse número também aumenta. Mas o logaritmo negativo, por exemplo, imaginemos que pegamos em 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 7 é tipo água neutra, sem mais nada. O seu pH é 7. Acabámos de fazer o cálculo. Isto é a concentração de hidrogênio, que é igual a menos 7. Agora, suponhamos que aumentávamos a concentração de hidrogênio na água, adicionávamos hidrogênio, aumentávamos a concentração de hidrogênio. E ficava, imaginem, 10 elevado a menos 3. Esta é, obviamente, uma concentração de hidrogênio muito maior. A concentração de hidrogênio é 10 elevado a menos 3. Qual é o novo pH? Então, o novo pH será igual a menos logaritmo de base 10 de 10 elevado a menos 3. Isto é igual àquele menos. A potência 10 elevado a menos 3 é igual a 10 elevado a menos 3 fica menos 3. Isto passa a positivo e agora o pH é igual a 3. A grande conclusão a retirar daqui é que a concentração de hidrogênio é importante. Quando alguma coisa aumenta a concentração de hidrogênio, considera-se que estamos perante um ácido e quando aumentamos a concentração de hidrogênio, quando colocamos um ácido numa solução aquosa, baixamos o pH. Quanto mais baixo for o pH, mais ácido é a solução, o maior será a concentração de iões hidrogênio. No próximo vídeo vamos falar sobre o oposto disso, as bases. Nas bases, aumenta-se a concentração de iões hidróxido. Bom, até ao próximo vídeo.